E agora a reportagem vai falar com o capitão Mariotto, vai falar sobre essa homenagem ao doutor Talamonte. Mariotto, como que é o dia a dia aí com o trabalhar com o Talamonte, como que é essa dinâmica? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos que nos assistem pelo 14 News. É uma grande satisfação trabalhar com o doutor Talamonte, é um profissional acima da média, facilita muito o nosso trabalho, o entrosamento entre a polícia militar, a polícia civil, de forma a trabalhar com o ciclo completo de polícia, onde nós fazemos a parte preventiva, o patrulhamento, e eles vêm com o trabalho investigativo, e isso de forma conjunta, de forma integrada, trabalhando também juntamente com a guarda municipal, isso facilita muito o combate ao crime e faz com que a cidade de Botucatu seja uma das cidades mais seguras do estado de São Paulo. Então é um profissional que eu tenho a maior consideração e admiração, conta com muita experiência e é uma alegria poder trabalhar com ele e hoje estar vendo aqui o nosso amigo sendo prestigiado pela Câmara dos Vereadores de Botucatu e recebendo aí o título de cidadão botucatuense. Então é um grande orgulho. Ok, continua aí essa parceria entre as forças de segurança, que é muito importante, a polícia militar, guarda civil municipal e também a polícia civil. Obrigado, Mariotto. Grande abraço a todos da polícia militar. Um abraço, boa noite a todos. Muito bem, essa é a informação diretamente aqui da Câmara Municipal de Botucatu 14 News. A informação começa aqui.